A palestra orientativa sobre a reforma da Previdência será implementada para os servidores do município. Durante dois dias serão mostradas novas regras que já estão valendo a partir de agora. A palestra foi realizada na sede do Clube do Idoso em Nova Mutum. Servidores da saúde participaram e atentamente entenderam parte das mudanças que mudam regras, principalmente em relação à idade para aposentadorias. A idade da mulher que antes poderia aposentar com 60 anos agora é 62 anos e o homem permaneceu em 55. Mas os servidores que foram mais impactados foram os servidores da educação. A professora majorou a idade de 50 para 57 e o homem de 55 para 60 anos. Então assim, teve diversas outras alterações, mas as mais impactantes são essas. A Previdência deve estar no dia a dia do servidor público municipal, a fim do mesmo se ater a prazos e obrigações legais na hora de se aposentar. O servidor precisa estar presente na cultura, a cultura previdenciária tem que estar presente no seu dia a dia. Ele não pode pensar em Previdência apenas no momento que ele for se aposentar. No momento que ele for se aposentar, daqui a 30, 40 anos, de repente ele já perdeu algum direito em que ele poderia estar adquirido, um direito em que ele poderia estar sendo contemplado por falta de informação. Nesta sexta-feira, servidores de outros setores também serão contemplados com a palestra de esclarecimento. Na sexta-feira será ministrada uma palestra no horário das 13 horas e no horário das 18 horas será ministrada outra palestra que seria para os servidores da educação.